O Rio Grande do Norte tem hoje cerca de 4.300 policiais militares e inativos. Pela primeira vez, esses homens e mulheres foram homenageados na Assembleia Legislativa, uma iniciativa do deputado Coronel Azevedo. Mais do que nunca reconhecer o trabalho de uma vida dedicada ao serviço público, população norte-riograndense, e na área de segurança pública, o policial e o bombeiro militar fazem parte dessa história. Aqui em nosso mandato temos destacado a importância dos executivos, seja municipais, estaduais e o federal, de privilegiar de maneira positiva, fazer uma discriminação positiva com os inativos e as pensionistas, visto que é o destino de todos nós um dia. Ao todo, 33 policiais da reserva foram homenageados, mas apenas 12 compareceram. Entre eles, o presidente da Associação dos PMs e Nativos e Pensionistas. Com alegria, da boa intenção do deputado, nosso Coronel Azevedo, é preparar essa homenagem muito justa. Queria eu estar todos aqui para receber uma placa dessa. Mas tem quatro anos de mandato de deputado, então cada ano ele vai homenageando aqueles que não foram. E peço a Deus que está vivo aqui para aplaudir meus colegas que não foram contemplados. E foi do Coronel Fidelis, que dedicou 38 anos à Polícia Militar, a missão de falar em nome dos homenageados. É muito importante essa homenagem para todos os veteranos, eu não digo nem nativo, né? Os veteranos da Polícia Militar. Está feliz hoje representando esse pessoal aí? Com certeza, com certeza. É muito emocionante saber que na reserva nós estamos sendo lembrados. Isso é muito importante para mim, como oficial da Polícia Militar, creio que também para todos os oficiais e praças da reserva remunerada da Polícia Militar.